Chegamos no maior x1 da internet, moleque! Já tá rolando aqui o jogo do moleque de jogo contra Riquinho e acabou de acabar a luz total na play ball, moleque! No meio do jogo, olha isso aqui! Acabou a luz do bagulho! 6,97, o Riqui toma no cu e o Riquiou! E o Riqui dá um puziou! E o Riquiou! E o Riqui dá um puziou! Os caras me dando a música do Bahia pro Vitona lá! Ele tá jogando, eu não tô nem aí! Você que mandou apagar a luz! Apaga a luz, bom! Chama o Samu! Chama o Samu! O que você achou da música da torcida? Muito pica, né? Essa é a torcida! Pai, mas, ó! Entrevista no meio do jogo! Como é que tá? Cansa pra caralho, né? Gigantesco! Mas fala o que que você ia falar! É ataque dele! Ele vai estar pra fora! Vou pegar! Vou pedalar! Nossa, fraco, fraco! Tocida do moleque Joe! Já aconteceu isso logo! Eu vou sair correndo! Tô lá! Tomou oportunidade! Moleque Joe! Pra lá, pra cá! Gingô! Bateu! Gol! O moleque Joe vai ameaçando o bote! Riquiou limpou! Cortou bonito! Tentou tirar do goleiro! Conseguiu fazer o corte de bola! Voltou! Riquiou! Gol! Vem moleque Joe! Pedalou! Limpou! Invadiu! Bateu! Defendeu o jingol! Ela voltou! Pra Riquiou! Engatou! Quinta marcha! Vai pra cima! Ficou cara a cara! Bateu! Gol! Idealizador e apoiador aqui da... Dessa belíssima competição! Moleque Joe! Roubou a bola pra tentar marcar! Gol! Se quiser, ganha o moleque Joe! Riquiou! No choraute! Bateu! Pegou! Pelo! Tá a ganhar o jogo! Moleque Joe! Colocou! Jingol no gol! Moleque Joe! Tentou limpar! Perda e direita! Goool! Jingol no gol! Moleque Joe! Tentou limpar! Caixa! Acabou! Joe ganhou no choraute! Joe ganhou no choraute, moleque! Joe ganhou no choraute! A torcida, a torcida, a torcida! Joe ganhou no choraute! A torcida! A torcida, a torcida! O Brasil ganhou em lib veja na 70 e 11 que tornou o fulme do único que hierarchy! Ó o homem vem aí, ó o homem tá vindo aí, moleque Ei, caralho, é um bagulho, mano Caralho, moleque, que bosta Ganhou no churote, papai Zerlão, que jogado a poma, mano Eu nem peguei o churote do Riquinho, tava alucinado, tava alucinado Moleque, já ganhou no churote do Riquinho Já tá um a zero pro homem Vem Isaac Xavier, tentou limpar, opa, que isso Não deu nada, segue o jogo Juninho Manela cara a cara, tentou limpar, bateu no canto Goool Juninho Manela recuperou por baixo e teve esse puxão aí Como é que tá o jogo, moleque? Difícil, né? Vai, falei pra você que ia ser foda Não? Tá dando falta, né? Tá dando falta, eu não tô fazendo falta Esse é o mais difícil, tá mais difícil atacar ou defender? Mano, é que defender, eu já descobri agora que eu vou atacar Eu vou dar, não fala pra ele, eu vou dar um toquinho pro lado de chutar, né? Ele tá ficando lá dentro, eu só vou cortar e chutar, né? Sem driblar, né? Aí, estratégia, hora do intervalo Esquece, play ball lotado, ó Play ball bombando, moleque Play ball bombando Intervalo de jogo, 1 a 0 Juninho já contou a tática pra gente aqui Já contou a tática Que ele vai usar no segundo tempo pra atacar Mas o jogo tá pegado, filho Pra quem achou que ia ser mais fácil, vai Vai virar, o Isaac teve duas finalizações perigosas ali já Isaac Xavier Cortou pra perna direita, pode bater, bateu Pra cima da marcação, puxou pra perna, canta, bateu Defendeu o Coutinho Vai Juninho Manela Carregou, abriu Deixa atacar, só o Juninho por enquanto Juninho pedalou Mais uma posse ofensiva Pra cima do Isaac Xavier Cortou, bateu Entrou no bico da grande área, limpou Atenção, o Isaac, bateu Tá dando a vida Eu voltei aqui, o que você acha? Eu só cortar e bater Porque ele tá ficando lá, não dá pra dar topa longa Vai pra drible curto Mas eu acho que é melhor eu não ir correndo Porque ele não tá marcando igual o Marco Tira pro lado, não pode dar molhado, tira pro lado Tira pro lado que ele não vai chegar Curto, né? Curto Eita, é isso aí Essas são as palavras do Juninho Agora eu vou lá pro outro lado pra ver as palavras do Isaac Xavier O primeiro que tá marcando na frente da Telecena No avanço do Juninho Juninho limpou, bateu o golaço 2x0 Juninho 2x0 Juninho aí, ó E a rapaziada tá calma aqui, ó Vamos, dá um salve aí, rapaziada Vamos, vamos 2x0 Juninho, hein Agora o Isaac tem que ir dentro lá E os homens vieram, tá, ó Rafinha, Nestor, o Eric, os homens tudo assistindo aí, ó Toma Peraí, já vou, já vou, peraí Agora o Isaac tem que ir pra cima São dois tempos de 10 Ai, 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 ai O Juninho sentiu aqui agora Também risperi, né Dando uma esfriadinha no jogo, olha lá E os homens tudo ali, olha lá Os homens tudo lá, ó O gente tá dando a vida, tá 2x0 pra ele, tá dando a vida Agora o Isaac, ó, mudou a estratégia de marcação Tá marcando aqui no campo de ataque já Ele tá perdendo, né Ih, Ih, deu, hein O Juninho fazendo a serinha dele, né O Juninho fazendo a serinha dele Tá parecendo quem é fã, então Ai, caralho Voltei, voltei Voltei, voltei Gol dele, olha o gol Olha o gol que ele fez, velho Olha o gol que ele fez, velho Vai, cara Pra tentar essa recuperação Juninho colocou pra correr Foi puxado, mas seguiu Vai pra cima pra tentar marcar mais um Juninho Manela, cara a cara Penteou duas vezes Bem demais Segura o residente pra pegar Voltou Gol Chegada do Isaac Bora aí, rapaziada Isso é meio referente Depois eu dei Dá um salve no canal, hein, rapaziada Dá um salve no canal, hein Dá um salve no canal, hein Tamo junto, porra É nóis, rapaziada Valeu, 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 valeu Que loucura isso aqui, rapaziada Que loucura Bora, rapaziada 3x0, Juninho Olha aí, ele gosta, né, ele gosta da resenha Mano, na moral, olha como é que tá play ball, mano Olha isso Olha isso Dentro do campo Não cabe mais ninguém Ali o jogador Ali é só o jogador do time grande, olha lá Rafinha, Nestor, Wellington Só o time grande, esquece Bora, meu filho Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Segurando aqui, só vai quando dá Só vai na boa Aí o Juninho Limpou bonito, passou de novo Vai ficar cara a cara Aí, fuziu O tempo tá parado Aí o Juninho Limpou bonito, passou de novo Vai ficar cara a cara Com o Igor Rezende Vem Juninho, Manela Pra marcar o quarto gol Pedalou Puxou pra direita Ameaçou Cortou Bateu Torcida já tá gritando É campeão lá É campeão É campeão É, filho 4x0 pro Juninho 4x0 Juninho 4x0 Juninho Nossa, na trave foi isso? Largou Chegou o Isaac É de Juninho Que tem mais uma oportunidade Pra fechar o jogo, né Pra marcar o quinto Juninho bateu No trave Juninho 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 Teve a chance De fazer o 5x0 Ali Chutou no travessão Ele tá na tática dele A perna boa é a direita Tá deixando Todo o campo Aqui pra direita dele E gastando tempo Gastando tempo Se o Isaac der o bote Ali A perna boa é a direita dele Echê-chê-chê-chê-chê-chê-chê-chê-chê Echê-chê-chê-chê-chê-chê-chê-chê-chê-chê-chê-chê-chê-chê-chê-chê-chê-chê-chê-chê-chê-chê-chê-chê-chê-chê-chê-chê-chê-chê-chê-chê-chê-chê-chê-chê-chê-chê-chê-chê-chê-chê-chê-chê-chê-chê-chê-chê-chê-chê-chê-chê-chê-chê-chê-chê-chê-chê-chê-chê-chê-chê-chê-chê-chê-chê-chê-chê-chê-chê-chê-chê-chê-ch Perguntando quanto tempo falta ali pro juiz Acabou Acabou a molecada aí Acabou O cinturão é dele O cinturão é dele É o cinturão Eu sei que eles amam quando eu ganho Eu sei, patrocinadores e companhia Eu sei que vocês amam quando eu ganho Ele gosta da resenha, né? Ele gosta da resenha Vai lá cumprimentar lá Tudo que você fez, mano Pra render o futebol na internet Não é por causa que você perdeu o caminho Que isso vai apagar Você vai continuar brilhando Você tem a liga Todo mundo vai acompanhar Vai dar muito view Você é um ótimo jogador Um super nível 1 Tenho que Deus te abençoe Parabéns pelo que você fez Salva de palma aí, galera Valeu, valeu Isso aí Isso aí Isso aí Cagão Fala que joga Joga bosta Cadê jogando? Vem aqui no X1 Joga até o Isaac Ganha do Pitor Louco Isaac ganha de um monte de cara que tá aí Por quê? Por que não aceita? Porque são os caras ganham Luganeta uma vez aceitou Chegou uma semana de jogar Mas ficou Isso vai acontecer Agora o outro pessoal Vou nem desafiar, né? Caio Louco Quem faz o futebol Essa aí Nem conta Agora se Vitor Louco Quer jogar Vem Lucaneta já aceita uma vez Se quiser Vem Eu não vou escolher ninguém Só vem Quem tiver coragem Vitor Louco Tá peidando aí Vitor Louco Vitor Louco Vitor Louco